E é o Diego SP, totalmente apaixonado Vai! Escuta que preciso conversar Meu coração só quer você pra amar E você fica pensando besteira Será que dá pra você me escutar? Pra sempre com você quero ficar Quero te amar pra uma vida inteira Mas você não facilita, baby Desconfie até do toque do meu celular Por uma besteira fica querendo brigar Se continuar assim, vamos terminar Desconfie até do toque do meu celular Por uma besteira fica querendo brigar Se continuar assim, vamos terminar Eu não quero te perder A vida não tem graça sem você Então confia, bebê Confia, bebê Confia, bebê Eu não quero te perder A vida não tem graça sem você Então confia, bebê Confia, bebê Confia, bebê Eu não quero te perder A vida não tem graça sem você Então confia, bebê Confia, bebê Confia, bebê Confia, bebê Aí